Ela comeu meu coração Ela comeu meu coração de galinha No xin-xin, ai de mim Ela comeu meu coração de leão Naquele sonho vergonho E ainda me disse que é assim que se faz O grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo, um patriarco, um ídolo da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo, um patriarco, um ídolo da multidão Mas ela não entendeu a intenção Tragou, soubeu, degustou, ingeriu Comeu Ela comeu meu coração Tringou, moveu, machucou, engoliu Comeu, comeu Ela comeu meu coração Mas como eu Tringou, deglutiu Meu, meu Ela comeu meu coração de galinha No xin-xin, ai de mim Ela comeu meu coração de leão Naquele sonho vergonho E ainda me disse que é assim que se faz Um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo, um patriarco, um ídolo da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo, um patriarco, um patriarco, um ídolo da multidão Mas ela não entendeu a intenção Tragou, soubeu, degustou, ingeriu Comeu Mas ela não entendeu a intenção Tragou, soubeu, degustou, ingeriu Comeu 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 Eu, meu, 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 meu Eu, 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 meu, 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 meu Eu, meu, 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 meu